No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora da segunda opção, caso o Michael não venha aqui, é o que deve acontecer, se o Aurilau não baixar esse valor, o Michael não deve vir para o Grêmio, então o Tricolor já está no mercado procurando um outro ponta, e a gente vai falar sobre isso agora, os dois nomes aí que estão na mira do Grêmio. E antes de eu falar aí da notícia, quero lembrar para vocês da PagBet, que é brabíssima, mano, uma casa de apostas para tu entrar lá, cara, o Norteca não tem muito dinheiro, cara, um real tu já consegue entrar na PagBet, é uma casa de aposta nacional, e tu acertando lá os resultados, tu já recebe na tua conta e saca no Pix, tu pode fazer depósito e também o saque no Pix, tu pode ir lá lucrar muito, porque as cotações lá são muito altas, e agora tem jogos do Grêmio aí que são fáceis, né cara, Campinense, e um tal de Inter de Porto Alegre, então dá para apostar no Grêmio e ganhar dinheiro lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado, vai lá, que tu ajuda o Norteca aqui também fazendo isso. Tamo junto? Vamos falar então sobre esses dois nomes aí, primeiramente, sobre o Aleph Manga, Aleph Manga, Aleph Manga, é um jogador que entrou na mira do Grêmio, tá, entrou, o Grêmio sondou na verdade, eu não vou dizer para vocês que o Grêmio, ah, fez uma oferta para o jogador, não, calma, calma, não, é um jogador que o Grêmio sondou e pode estar aí na mira, assim ó, para o Grêmio só fazer um pay, sabe, pay, porque o Renato gosta do estilo de jogo do jogador Aleph Manga, é um jogador que no ano passado ele teve nove gols, né, e cinco assistências no Campeonato Brasileiro, jogando no Coritiba, né, então vamos lembrar, Coritiba, e hoje o valor dele de mercado está avaliado em 20 milhões de reais, a metade do valor que está o Michael. É um valor ainda caro? Eu acredito que seja, mas de repente o Grêmio consegue negociar, de repente manda jogador para lá no lugar, faz um brinque ali com o Cacilva, não sei, o Grêmio pode tentar alguma coisa para trazer o Aleph Manga, que é um jogador que é uma promessa, digamos assim, né, não é um cara que sabe que, pô, esse aí é o nome, hein, esse aí é o novo Messi, não, também não é isso, mas é um jogador que é promessa, é um jogador novo, né, ele tem 20, não, não, não é um, tá, ele não é novo a, também não é novo a nível de base, mas é novo que eu digo que ele ainda tem, ele ainda tem muito, muito a mostrar, é 27 anos? Deixa eu só confirmar, Aleph Manga, 28, tá, ele tem 28 anos, minha idade, ele tem a minha idade, é um jogador novo, eu sou um cara jovem, eu sou um cara jovem na flor da idade, e isso que eu nem, eu nem, né, nem faço exercícios e trabalho com a saúde, o cara trabalha com a saúde física, né, ele trabalha com o corpo dele, é um cara que está aí na sua idade, que pode mostrar muito ainda no futebol, Então, eu acredito que o Aleph Manga poderia ser, sim, né, poderia ser um investimento legal, porém, eu acho que 20 milhões ainda é um valor alto, né, eu ainda que eu, acho que é um valor um pouquinho alto, eu acho que o Grêmio não investiria esse valor no Aleph Manga, porém, tem um outro jogador que o Grêmio, o Grêmio nega, né, tanto o Ademir como o Aleph Manga, porém, tem informações desbastidores falando sobre esses dois nomes, eu não tô cravando que sim, vai ter negociação com esses jogadores, não, não é isso, mas tem uma informação do Ademir que foi consultado, né, o famoso monitorados, né, foi monitorado pelo Grêmio, que é o Ademir, mas não foi agora, já foi há um tempo atrás, e o nome do Ademir poderia surgir novamente, assim como aconteceu com o Vina, que foi monitorado anteriormente, meses atrás, e o Grêmio voltou a negociar com o jogador depois de um tempo, né, e agora conseguiu a contratação, e aí, dessa mesma forma, o Ademir poderia ser um desses jogadores que poderia sim ser contratado pelo Grêmio pra jogar na ponta, né, é um jogador que tem 28 anos também, é um jogador novo também, querendo ou não, mesma coisa, hoje ele está no Atlético Mineiro, isso, está no Atlético Mineiro, é um jogador que tem bons números, é um jogador que seria o plano B, né, seria um plano B para o, caso o Michel não venha, e eu vou até ver o valor dele, o valor dele também, cara, está na faixa dos 20 milhões de reais, então está na mesma faixa do Aleph Manga, qualquer um dos dois jogadores estariam nessa faixa, não sei se o Grêmio faria um brick, pegaria por empréstimo, trocaria por algum outro jogador, não sei o que o Grêmio poderia fazer, né, não sei o que o Grêmio pensa em fazer, mas o fato é, o Michel é muito difícil, tá, essa é a minha informação, eu sei que tem outros jornalistas, né, tem outras pessoas que têm informação de que está avançado, que o Michel está acertado, que o Michel vai chegar, mas a minha informação não é essa, a minha informação é de que não tem negociação pelo Michel, esse valor é muito alto, o Celso Rigo não vai bancar esse valor tão alto, e o Grêmio está pensando bem seriamente sobre essa situação, e o Grêmio precisa fazer caixa, e a informação é, a Demira e a Aleph Manga seriam dois nomes aí que estariam na mira do jogador, pode pintar um outro jogador, um outro ponta, pode, e aí se surgir o nome, a gente vai trazer aqui para vocês, e comentar sobre, beleza? Rujada, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai lá na PagBet, que vocês me ajudam, e se vocês se ajudam também, cara, R$1,00, irmão, o que é R$1,00? Clica aí, vai lá e faz com R$1,00, o mínimo, o valor mínimo em R$1,00 é muito de barbada, no Pix, tu já começa a jogar lá, a brincar, e consegue fazer dinheiro, cara, tem muita gente, tá, que já começou aí com R$5,00, R$10,00, e hoje está fazendo milão, hein, R$1,00, R$1,00, dá para fazer, cara, dá para fazer, é só você saber jogar e saber de futebol, beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal, que é muito importante, é muito, muito, muito importante, para vocês não perderem nada, e ativar a notificação aqui do canal, mano, ativar a notificação é o mais importante de tudo, bota lá todas as notificações, que daí tem vídeo novo, vocês vão receber, beleza? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, então, valeu, falou, fui!